Vem pela esquerda, eu mostro a linha. Venha atrás de mim. Faz uma mudança muito pesada para aqui. Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Aqui tem que rodolar. Esquece a pedra. Levanta. Olha, e quando for assim a descer, alguma coisa, pode levar os pés paralelos. Certo? Se for com o pé mais para baixo, pode sempre bater com esse pedalo mais baixo, com uma pedra ou uma coisa nunca é boa. Isso! Trava, trava, trava! Ela desce, mas ela gosta muito! Pela esquerda e agora em frente, sem hesitar. Vai, pedala, 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 não pares! Isso! PEDALA! Boa! Aí dá-se aquela pesada extra para passar por cima das pedras, em vez de travar. Não, mas eu estou muito chateada, por quê? Por quê? Porque eles não me esperam e eu gosto também de ir ao período, não é? A raiz está assim, tu passas com a roda à direita. Atrás de mim. Tu não travas agora, agora deixa-me se sentir. Tens de meter uma mudança leve, quer conseguir? Isso! Vai, 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 vai! Não pares! O pé vinhas bem. O problema é o desequilibrio na dilação. É preferível meter-se mais leve quando tens o terreno solto do que levantares-te. Porque, ao levantares, perdes a tração. Agora, não travas aí, não hesito! Isso! Deu bem! Deu bem! Aqui pela esquerda, sempre por cima, não vais ao lado. Vai lá, devagarinho. Levanta-te e mete o espectro paralelo. Levanta-te, levanta! Controla na travagem, mas sem travar a fundo. Deixa-a ir, deixa-a ir, deixa-a ir! Aguenta os travões aí, não embales muito! Isso, isso, continua! Passas aqui neste espacinho, estás a ver? Sua série no Brasil! Muitas minutas! Duasbitos! Lesbordos! Um, dois, três! Vão para as minhas nos saibas, se as minhas se avesse, só porque é que eu quero que não vá ficar! Voltamos! Me d 치у, vai! Vamos lá. Vamos comandar-te para cá lá, acho que morre! Esta parte é espetacular! É, depois esta turma é aberta, aí já tem vivo! Brutal meu! Espetáculo! A seguir ao sal estava sombra, não vi? Hahaha!